Ele desobedeceu, a gente tirou, eles saíram, de início saíram, mas ele veio correndo, esse rapaz ali, ele veio correndo, se jogou na água, ele pediu pra ele sair, aí ele não desacatei, não desacatei, não desacatei ninguém. O senhor desobedeceu o decreto estadual, eu não desacatei ninguém, o estatuto do mar, o senhor está falando isso, baseado em que? O senhor está dizendo que eu desacatei baseado em que? O senhor que eu vou te exagerar, ele desobedeceu, ele deu na frente pra contar a versão dela, o senhor vai dar sua versão na delegação, o senhor vai dar sua versão na delegação, o senhor vai dar sua versão na delegação. O senhor pediu o decreto estadual? O moço, o decreto estadual, esse é isso, o senhor vai ser conduzido, o senhor não está preso não, o senhor vai ser conduzido. Isso, eu estou falando baixo com o senhor, eu estou falando baixo com o senhor, beleza? Eu estou falando baixo com o senhor, não vem fazer, deixa eu dar uma de homilho porque ele está filmando não. Não, estou dando uma de homilho porque ele está filmando não. Então pronto, estou sendo educado para o senhor, ele está com mim também. Você não está sendo educado nada. Eu dou sim, dou sim, pode ser queira disso, pode ser queira disso, ele ser educado, certo? O senhor vai desacompanhar a delegacia e vai prestar solidariedade lá e vai ser ouvido e ser liberado. O senhor está certo? O senhor está certo? O senhor está certo? O senhor está certo? Eu não posso ser conduzido até a delegacia. O senhor vai desacompanhar. Quem é que vai me levar primeiro? Todo mundo. Então vocês vão arrastar um deputado para a delegacia. Por que? Por que vocês estão dizendo que não? É só você que eles acompanham. A princípio. Moço, entenda. A gente está falando de forma educada. Decredito. Meu Deus do céu. O senhor que está querendo. Tem vídeo aí. Tem vídeo. O senhor assistiu com o Anderson? Eu confio. A minha palavra dele tem feito difícil. Com um efetivo desse, você está conversando besteira até essa hora. Essa besteira é bom. Calma aí. O senhor está conversando besteira. Espera aí. Escuta, escuta. Eu vejo a efetiva. Não, eu vejo. Eu acho até sensacional. Ótimo. Ótimo. Calma aí. Eu já entendi o que você falou. Eu já entendi o que você falou. Você está jogando aí? Eu sei que na colocação. Eu fui infeliz na colocação. É, eu disse que eu vou estar agora falando besteira. Eu fui infeliz na colocação. Certo. Se eu pensasse nisso, eu acho que isso. A gente já acompanha perdendo, eu vejo? É, cara. Eu estou até perdendo tudo. O pessoal, amanhã, eu posso estar aqui 24 horas passando o tempo. Quem vai perder é o senhor. Bem calmo. Quem vai perder o senhor passar 24 horas? Chegar outro da equipe que vai ter mais 24 horas e o senhor vai ficar aqui. Daqui o senhor não sai. Beleza, não vai querer acompanhar a gente, mas daqui o senhor não sai. E aí? Quem pode... Lá eu quero ver quem vai fazer o senhor. Irá o senhor daqui e levar pra lá. De uma forma que o senhor está dizendo que a gente leva o senhor pra pedagogia, o senhor sai daqui. Aí vai perder os dois. Enfim, realmente ninguém tocou em mim. Nenhum deles teve essa ousadia. Mas os guardas municipais disseram que eu não sairia dali. Enfim, acabei sendo obrigado a sair espontaneamente. Enfim, o cara da guarda municipal falou uma verdade. Sandré, tu vai passar o dia aqui conversando com a gente. Daqui a pouco o nosso turno vai acabar. Vai chegar outro turno e tu vai perder teu dia todinho. Vamos na delegacia e tu explica isso pro delegado. Aí vou aqui acompanhar a guarda municipal e vou lá conversar com o delegado pra saber por que eu não posso tomar banho de praia. Bora. Na delegacia, a Maria do Rosário da guarda municipal abriu um BO contra mim por desacato à autoridade. Mas vocês assistiram quem desacatou quem. Peguei os dados dela pra abrir um BO contra ela também. Obviamente, chegando na delegacia, eu poderia simplesmente me retirar. Até porque o próprio delegado sabia que não tinha o que eu estar fazendo ali. Mas, por educação, eu preferi ficar e falar a minha versão sobre o ocorrido. Aqui, pessoal. Saindo da delegacia. Eu não assinei TCO nenhum. E bora terminar de curtir o nosso sabadão na praia. Valeu. Ah, só pra ficar registrado. Aquela ali atrás é a Maria do Rosário da guarda municipal. Caladinha. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não.